Olá, hello, infantil 3! Oi, meus amores! Aqui é a Tia Patrícia. Hoje são quarta-feira, 27 de janeiro de 2021. E hoje eu tô trazendo uma aulinha novinha pra vocês. Olha só! Lá na sala de aula, com os coleguinhas que foram hoje, a Tia Patrícia revisou as colors, as cores. E a gente fez uma atividade bem divertida no caderno de desenho, que eu vou pedir pra vocês fazerem aí em casa e me mostrarem lá na escola segunda-feira, quando vocês estiverem lá. Combinado? So, let's review the colors. Vamos revisar as cores comigo? Amigo, look, I have here, in my hand, a bag. And this bag is full of balloons. Tem vários balões aqui dentro. A Tia vai tirar um de cada vez de dentro da nossa bag e aí a gente vai descobrindo qual é a cor do nosso balão. Vamos ver. Look! I have a balão here and this color is lilac. Lilac. Great job! Let's see the next color. This balloon here is red. Red. Let's say with me. Red. Very good. Let's see the next. Look! Now, I have a green balloon. Green. Vamos dizer comigo? Green. Excellent. Now, look, I have this balloon here and the color is brown. 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 Great. Now, I have this other balloon here and this one is purple. 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 Many colors. Look, this one here is pinky. Pinky. White. I also have this other balloon. White. The color is white. White. And the last balloon I have... Look! This one here. It's orange. Orange. Now, let's say all the colors one more time. Orange. Orange. Pinky. White. Brown. Brown. Purple. Red. Lilac. And green. Olha só! A gente conseguiu revisar todas as cores que a gente tinha visto ano passado. Bom, e aí, para a nossa atividade de hoje, a Tia Patrícia aqui vai pedir que vocês façam, ou no caderno de desenho, ou em uma folhinha separada, um desenho bem legal de algum bichinho que vocês gostam muito. E aí, depois, vocês vão pintar esse bichinho bem colorido, com as cores que vocês mais gostam. Combinado? E aí, quando eu estiver lá na escola, vocês levam, tá bom, para a escola. Deixem lá com a Tia Bia. Deixem tudo lá com a Tia Bia. E aí, quando a Tia Patrícia chegar lá na escola, eu já vou pedir para a Tia Bia para conferir a atividade de vocês. Combinado, meus amores? Então, ó, kisses, kisses. Bye!